Troque suas próteses removíveis ou dentaduras por dentes fixos em até 24 horas Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas O Marmitex da Ivonete está com novidades Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados Não fique fora dessa! Olá internautas, boa tarde a todos Estamos ao vivo aqui na Avenida Paulo Ribeiro do Vale, olha Deixa eu virar a câmera aqui também, olha Aqui é sentido o trevo do Japim, sentido ao centro aqui de Guaxupé Olha só, o Gustavo aqui da Calhas Taboão, o pessoal do Radiador Taboão Está reclamando aqui que o pessoal desce em alta velocidade Tem um quebra-mola lá do lado de cima, nesse sentido que vocês estão vendo E tem outro aqui Eu estava aqui, olha, no momento que eu estava aqui eu não consegui filmar Motos vieram do centro e subiram aqui na contramão Sentido aqui o Taboão, olha Subiram essa rua aqui na contramão E também vieram aqui, olha E atravessaram aqui na contramão, né? O pessoal vai até no meio ali na contramão ou entra nessa rua aqui na contramão Gustavo, é isso mesmo, né? O pessoal não respeita, né? A gente está fazendo uma solicitação por conta de prevenir acidente, né? A gente vê, olha, você vê, o caminhão, essas coisas, vê o veículo pesado Se enfia alguma moto, algum carro, bicicleta, né? Criança, pode acontecer alguma coisa mais... Aqui é uma velocidade que o pessoal solta lá e não tem nada aqui que vai diminuir a velocidade, né? E o perigo maior é o pessoal que vem na contramão aqui dessa rua E vem pra cá que uma hora vai dar acidente aqui, né? Pela velocidade Já teve vários casos que a gente está aqui, a gente é testemunha de quase, né? Acontecer alguma coisa Então a gente está pedindo pra não acontecer nada, nenhum mal maior aí Que é alguma vítima fatal, né? Valeu, Gustavo, então essa é a solicitação do pessoal aqui Olha só Gente, pessoal, eu estava aqui, eu flagrei três motos Uma veio aqui do centro na contramão, subiu aqui E outras duas motos vieram de cá, do Japi E subiram essa rua aqui que é a contramão Ela é a contramão aqui, olha Olha lá pra vocês verem Desce um veículo só Subiram na contramão E flagrei um carro e uma moto vindo aqui E entrando na contramão aqui também Sentido ao trevo do Japi E pela velocidade que os carros descem aqui Vai acabar acontecendo aí um acidente Como eles já falaram Que flagraram Eu fiquei aqui umas duas horas, duas horas e meia Eu não filmei, não estava filmando Porque eles estavam fazendo um serviço pra mim aqui Mas eu presenciei um carro e uma moto entrando na contramão Sentido ao trevo do Japi E três motos aqui sentido a rua ali do Taboão Doutor Jeremias Zerbini, tá joia? Então tá aí a reclamação do pessoal aqui Da Calha Estabuão e do Radiador Estabuão Tá joia? Quem é da prefeitura aí que tiver contato aí Vê o que que se pode fazer aí Porque vai acontecer uma tragédia aqui Vai acontecer um acidente aqui E antes que aconteça Fazer alguma coisa aí E os motoristas tomarem cuidado Gente, é contra a mão aqui Tá? É contra a mão Então vamos tomar cuidado que uma hora Você vai pra debaixo de um carro aí Vai virar a matéria Vai pro hospital e se não morrer Porque a velocidade que o pessoal desce aqui É grande E nós já presenciamos aqui Nesse período que eu fiquei próximo aqui Valeu, pessoal? Uma boa tarde a todos, ó Aí, olha Aí, ó, pra você ver, ó Tá vendo? Uma moto na contramão aí, ó Gente filmando O cara passou na contramão Tá vendo? Olha, flagramos aqui ao vivo Um veículo, uma moto Vindo na contramão aqui Se vem um correndo de lá Já ia dar estresse aqui Beleza, pessoal? Uma boa tarde Vivemos em nossa cidade O pior momento da pandemia A luta contra o Covid Ainda não acabou Usar máscaras e lavar bem as mãos Tem que virar hábito Evite abraços Beijos e apertos de mão Sem culpa Dessa vez por amor Quanto mais seguirmos as orientações E respeitarmos as determinações Mais cedo poderemos voltar A ter uma vida normal Pequenas atitudes com grande empatia Podem salvar vidas Faça sua parte Prefeitura de Guaxupé Tchau 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 Tchau